Um vacilho no meu coração te magoei Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar Cé, senhores, voltamos aqui com Magia de Boteco Felipe Mosca tá aqui, eu e nosso convidado especial Primeiro convidado, que é mais que especial, mais que brabo Mais que filho de uma égua pra bater nos outros Adele Silva, pinta campeão mundial de MMA E tô aqui pra contar tudo Isso aí, tá pra fuder Cadê o vizinho do restaurante que tira uma confusão com nós agora? Vem aqui, ô filha da puta Vem aqui, ô cú Vem lá, filha da puta Caralho Tu só vai tá aqui até meia-noite Se o cara vier meia-uma da manhã, fudeu, né? Não tem como, vai dar confusão Deixa ele, meu amigo, cara Mas ele vai vir? Só me ligar que eu venho aqui Porra, até te chegar, eu já tomei o meu De pau Ceará, eu tô em Dubai num evento Deixa eu só te falar, Jajim, eu tô aí Não, Jajim, acabou de sair de uma luta Tô indo aí pra te resgatar O André, todo mundo pergunta se você é bom de briga Tu briga na rua? Não, não Você é um profissional, já brigou na rua? Antes de ser profissional Não, quando eu era mais jovem aqui em Curitiba Aconteceu aí algumas Poucas vezes, né? Assim que o pessoal mexia comigo Eu procurar briga nunca teve As brigas achavam As brigas achavam Mas tu corria ou tu batia? Não, eu treino desde novinho Nunca desde, não Eu treino desde novinho, né? Então nunca tive problema com isso Rapaz, é foda Agora me diz, o cara que caçava O que ele tava imaginando encontrar? Exatamente, olha o tamanho do cabo Eu quero uma revelação aqui Eu jogo UFC, aquele jogo do UFC E aí eu falei pro Vanderlei Quando eu vi ele, eu me emocionei pessoalmente Porque ele já foi em show da gente Já assistiu Mas pessoalmente assim, trocar ideia nunca Eu jogava com o bonequinho dele no UFC, meu irmão Isso é louco E o bonequinho dele pegava aqui, ó Igual o Liu Ken do Mortal Kombat Que vai com os pés, não tem? O bonequinho dele fazia Só com a mão, né? Com a mão Pensei que era no Mortal Kombat Tu tava no Mortal Kombat também? No Mortal Kombat? Não, eu tava, ele era o cano O Ceará falou Eu apertava todos os botões O que ele fazia era mágico O que ele fazia era mágico Uma loucura de brigar na rua Tu já brigou, Ceará? Já te chamaram pra briga? Eu já briguei muito na rua Mas eu era o cara que arrumava a briga Não era o cara de resolver a confusão Não Você vai dizer, você arrumava ou você batia? Não, eu nunca fui Nenhum não Eu sempre fui de correr De correr E você falou agora O Ceará perguntou assim Eu que ia nos aqueles forró Tu já foi nos pinga-puis Que os cabos andavam com a faca Tu via o cabo da faca na camisa? Mas no Nordês Deixa aqui o meu instrumento de tocar Já já você faz uma palinha Daqui a pouco eu toco um pouco Você vai nos forró Mas se você não ia tocar nada Por que você pegou o violão? Não, eu vou tocar daqui a pouco É porque você interrompeu ele Ele ia começar Quando eu vou Porque no Ceará Você vai no forró Fala perto do microfone E aí A pessoa tá dançando Por que não dá briga muito no Nordês? Por que será, né? Porque Eu tô com a faca E você também tá com a faca E ele tá com a faca Tá todo mundo armado Então uma briga É um grande grau De pirocosidade De sair todo mundo pinicado Nossa Porque se o cabo tá dançando E a faca Você via a faca aqui Só o cabo Você via só o cabo e a faca mesmo O cabo puxou Ai, ai, ai E o pessoal puxa a briga assim mesmo Puxa a briga Pô valente, hein A caba ligeira também E assim Eu sou da época do showmício Showmício quase não Todo showmício morria dois, três É? Porra, forró tocando, meu irmão Teve gente que levava a faca da meia-noite Caia quatro da manhã Porque não tinha espaço E sabe o que que acontecia com os candidatos? Eles só iam ver Pra ver se era um eleitor dele Ou dos outros Quando era dos outros Eles comemoravam Cadê o cabo da faca? Era assim Qual foi? É que você chama de luta É esporte Nós chamamos de briga Confusão Vamos ver os dois cabos brigando na televisão Qual foi a luta mais difícil que você teve? Assim, o que você falou Cara, essa luta Foi a mais difícil Assim Eu tive um campeonato Que eu lutava até 93 quilos Aí os caras falaram Vai ter um campeonato mundial Dos pesos pesados Sem peso Os oito maiores pesos pesados da história Bateu qualquer peso? Qualquer peso O cara que traz 100 quilo ia É O cara falou Você quer lutar? Falei, luto Aí eu ganhei a primeira luta Que eram dois torneios Você fazia uma luta num dia E duas lutas no outro dia Caramba No outro mês Dois meses depois No outro evento Entendi Mas eram duas lutas Aí eu ganhei a primeira E fui pra semifinal Aí na semifinal Eu achei que eu ia pegar Dois pesos pesados E eu acreditava Que eu ia ganhar dos dois E não foi bem assim Ali foi Leveu invertido Ali O cara me pegou legal Foi? Deixa eu pegar uma pergunta Depois que você perde uma luta Não dá vontade De você pegar o cabal lá fora Com a faca Não Dá uma facada assim Embaixo Não Aqui você pode falar Ninguém assiste esse programa Aqui você pode falar Mas você sabe que O esporte Ele deixa você muito humilde Que às vezes Você apanha do cara Que você não gosta Aí você tem que E assim Se ele perdeu a luta Ele não tá muito saudável Pai que essa outra Confusão Realmente Se o cara me bateu Com regra Imagina 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 se não tivesse juiz Tu é maluco Mas olha de meio Esses caras De verdade Porque eles lutavam Numa época Que não tinha quase regra Do Pride Não é esses carinha aí Com aquele que dá O soco girando John Jones Se John Jones Luta na época dele Quando ele for girar Com aquele soco Ele já tava com o cotovelo Na nuca É verdade Os cabos pisavam no pescoço Os cabos no Pride Aquilo era a luta raiz Rapaz Rapaz Só faltava ter terra E uns galinhas em vão Faltava até uma peixeira Pra cada um Como que era Tinha a regra no Pride Qual que era a regra Tinha a regra Beija A regra no Pride Não faça carinho Antes da briga no Pride Tinha a briga que estava O cara fala Que regra que tinha Qual que era As regras que tinha lá A regra diferente Você podia chutar O adversário no chão O cara caía no chão Você podia chutar Podia dar ajoelhado E agora não pode Hoje em dia é Três bases Três bases Colocando a mão no chão Já não pode E é desclassificado Tu já tomou Na orelha pra apagar Eu já No meio da terra É Um amigo meu Bateu em neve Lá em Altaneira Que tipo de amizade é essa Onde é que tu arrumava Esses caras Era um zambique que estava bebo Por causa de rapariga Tudo é por causa de rapariga Eu acho que o Pride Começou por causa de uma rapariga Dizem que não é toda mulher Mas é sempre uma mulher É verdade Eu acho que não é nem a mulher É o tal da buceta mesmo Mas assim 95% da vez A mulher tem que ter Não tem nada mais Que vale a pena brigar Que isso também Não A buceta é bom demais Olha a buceta é bom My cu E qual é a minha filosofia Qual que é Cu não tem Não entendi Cu não tem sexo Cu não tem sexo É verdade Por isso que dá briga aí Por aí Tu já parou pra pensar nisso Aquelas brigas no Vila Mix Tu acha que é o quê Exatamente Será cu Será cu Mãe nós estávamos pensando Nesses dias Para e pensa O primeiro cara Que a gente já muda de assunto Aqui o assunto é volátil A primeira cara Que chupou um arroz Era parente teu Não eu não sei Da história Imagina assim Na história no Vila Tá uma dúvida dessa Na cabeça do cara Não cara Para e pensa Vamos pensar aqui Friamento Tinha essa regra no Pride Não tinha Só não posso fazer isso Não posso Ficar uma rola do amigo Ei Para e pensa Vamos analisar Como cidadão e civilizado O primeiro cara Da história Que decidiu chupar uma rola Eu acho que era E ele convenceu os outros Que chupar era bom Porque eu imagino o cara Pensando Esse cara é gente boa Eu tenho que fazer alguma coisa Para demonstrar O chupar rola desse cara Podia fazer um café Qualquer coisa Um abraço Não e depois o chupar rola Ele tentou dar o cu Não ele falou assim Ainda não tá bom Vou dar alguma coisa pra ele Mas vamos voltar pro Pride Vocês me desculpam Esse próprio ciclo Tchau Não volte aqui Uma hora dessa Se acalma Vamos voltar pro Pride Uma hora dessa Volta pro Pride Volta pro Pride Volta pro Pride Volta pro Pride Como que é o nome da rua Como é o nome da rua aqui Que dá aos travestis Mas eu volto Caralho Ele trabalhava lá Ah tá Entendeu Você conheceu ele lá Você era cliente Era cliente Que mau gosto Ambrindade Tem os bem melhor que ele Cara mas Por que que eu Ele já começou a violência Quando falou em travestio Olha o pau do travestio caiu Quando fala Porque toda vez que fala Pride Eu sempre imagino Era no centro do Japão Era no Japão Era no Japão É só porque lá tinha O juiz era japonês Todo mundo era japonês A plateia era japonesa Todo mundo já comia japonesa Não Ah vale do bem Não Você era solteiro Não Eu acho que a japonesa A gente ia lá Não tinha nem tempo A gente chegava na quarta-feira Até o aeroporto Chegava na quarta Pesava na sexta Lutava nos sábados Domingo já tava no avião Chegava aqui Segundo a mão Só sarava no Brasil As pancadas Aquele negócio que fala Que não pode transar Antes da luta É verdade? Tipo Gui fraca essas pernas Dizem que você não pode Transar com uma outra Mulher diferente Se for com a tua mulher Tudo bem É realmente Porque senão Ele pode apanhar no ringue E em casa É isso aí Pode apanhar Se entrar no ringue Cara Mas era Eu lembro dos vídeos Das paradas Assim Era uma coisa absurda O Pride Era uma coisa Cara Pra mim tem uns caras Que não lembra É o Wanderlei Que era o cachorro louco O Crocop Que eu lembro pra caralho Minotauro Minotauro O Minotauro Foi um dos caras Mais brabo Que teve lá O bicho era O bicho era o cão Mas deixa eu fazer Outra pergunta pra você Assim que Eu tenho uma teoria No Brasil Que as pessoas Não gostam do esporte Ela não tosse pelo esporte Ela tosse por pessoas Entendeu? Por exemplo Teve uma época Que nós tivemos Todos os cinturões Acho que do UFC Só faltava um Do UFC Acho que nós tivemos Todos os cinturões Uma época E aí cara Todos os barcos Estavam passando no UFC Todos os barcos Estavam passando no UFC Era evento Pra parte da luta E hoje em dia Não tem mais essa gana Da galera sair de casa Nem todo mundo Pra parte do UFC É que tá tendo É que tá tendo mais eventos também Todo final de semana Tá tendo evento Antigamente Tinha evento Uma vez a cada dois meses Eram menos eventos Então o pessoal Se reunia mais Pra ver Agora também tem Quando passa o UFC Nos bares aí Está sempre lotado O pessoal tá vendo bastante O pessoal gosta Mas o Mastriano Tinha um apelo maior Por causa dos brasileiros Que tinha mais Cara eu lembro Porque ontem O povo assistia tênis Por causa do Guga Do Guga né Hoje ninguém assiste Fórmula 1 Eu assisto Fórmula 1 Porque eu sou fã Eu não assisto Mas o Mastriano Não vai acontecer Não vai acontecer A galera tosse pelo Pelo cara Não pelo esporte Não tem um brasileiro Não é realmente Não tem um brasileiro Se dando bem O povo é patriota O povo gosta Um caba que você ainda Queria dar uma camassada De pau da luta assim Você fala assim Eu peguei esse caba Eu rasgue ele em três Não minta não Se você me entende Nós voltamos a falar De cú de viado Não tem Mas da gringa Não brasileiro Brasileiro Eu lutei com o cara Há 20 e poucos anos atrás E perdi pro cara É o Belfort É o Belfort Então teve revanche O Belfort comeu A feiticeira né Casou Casou com a feiticeira Caraca Casou bem Casou bem Casou bem Pelo jeito Pelo jeito que você falou É se olhar pra mulher da gente A minha pelo menos Ele casou muito bem Ele vai lembrar Não se olhar pra mulher minha Eu não conheço a mulher do Bandeleiro Mas se olhar pra minha mulher Pra tu Ele casou super bem Casou mesmo né Casou O pessoal fala Ah toda mulher é igual Eu digo Não é igual a essa Ai toda mulher é igual É um caralho É um caralho Você vê a mulher lá de casa E as mulheres que tá por aí pela rua Como é que tu chama Descatitada Descatitada Mas o que aconteceu com o Pride Ainda existe hoje em dia Ou acabou Não O Pride O UFC comprou o Pride E acabou Pra pôr regra né E o que que é foda Pra você dar uma camassada de pau No Belfort Eu queria torcer pra você É porque hoje em dia é o evento Antes dele ir Eu dava uma garrafada Na cabeça dele Toma aqui seu otário Não Não deu certo Ele ter revanche Não mas tem que ter Era pra ter revanche Mas ele se machucou Não mas tem que ter ainda É verdade Tem que ter Pra frente Pra frente quem sabe Tem o Que o Belfort só serve pra duas coisas Comer a feiticeira E pra ser capa do Do jogo de videogame Ah do Mas é com o pé na cara Você não quer ser capa Não Quer ser a thumb desse episódio Com o pé na cabeça Ele só serve pra levar pesada na cara Não mas também ali foi um golpe Não mas é do Machida deu na fuça dele Mas aquele é o golpe do Machida Não é É o golpe dele E depois o Anderson Silva Deu outra Ele não tem dente não né É que ele tinha o patrocínio Ele usa chá É porque ele tinha o patrocínio Do pé de moleque E os caras eram vadios Mas é o Machida Era um cara Que aquele golpe dele ali Derrubava a parede Não o Machida É um cara fantástico Mas bebe mijo Segundo o que ele dizia Ele bebe o mijo Você tá por dentro hein Mas eu gosto É você cara É porque ele faz a mesma prática Do mijo Aqui Wanderlei Dos outra ainda Ele diz que é mijo Não sei não A Maria já mijou isso aí? Não eu não Ô Wanderlei Tu nunca fez nada mano Tu tá muito Eu tava treinando demais Não Eu tava treinando Enquanto você tava treinando Eu tava na vida Mas o Ceará brigava com os caras Também ali na Anne Franca Ali ó Ah é? Era Mas os caras deixavam Ele bater Ah é? Anne Franca Pra quem não conhece É um lugar onde só tem moça de família Tá bom? O Wanderlei também não conhece Ei moça e moço E moço também né? Não é que inclusive Boquerão Wanderlei Não Não é que É uns homens que se eles pegarem você Eles batem em você Você tá aposentado Ai Não mas tinha que ter uma luta com o Belfort Vamos reforçar gente aí Que vocês tá achando esse vídeo Wanderlei Verso o Belfort Cachorro louco Verso o caba Focinha de cachorro Cara Mas hoje em dia é um evento também legal pra caramba Mas seria bom pra caralho Ver os veteranos se fodendo na porrada Tá ligado? E aí tem que valer tudo Agora a pergunta aqui Tu treina desde os nove Então tu começou a lutar o Pride com quantos? Vinte Dois Vinte e três Então o esporte tá na tua vida Na tua vida toda Então não dá nem pra te perguntar com ela Se tu não fosse lutador Não tem como Não tem outra coisa Não tem como É só isso aí Cara que isso é bom né Será? Tu com nove anos Tava tentando fazer o que? Eu com nove anos tava tentando Porra sobreviver Beber água né Será? Eu com nove anos Tava tentando sobreviver Mas hoje o esporte assim Mudou Como já mudou tua vida Tu trabalha hoje em dia com esporte Tem academia Geralmente tem academia Tem tudo né? Tem não Eu tenho academia só fora Aqui no Brasil Eu tô sem Só com outros negócios agora Mas tem o que bebe Kibab 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 Qual que é o restaurante? O Don Kibab Tem duas lojas aqui em Curitiba Aqui no Água Verde E aqui na Itupavo Melhor kibab do mundo Kibab é uma delícia Mais de dez sabores O único que tem sabores É uma delícia Pra você que é analfabeta E não sabe o que é kibab É churrasquinho grego Que é aquele que nós estamos de ressaco Nós estamos morrendo de fome E vamos comer em chubuxo E o kibab da lojadeira Desse tamanho Que foi avaliado O incentivo do pau dele Os cabos que lutam Tomam uma bomba Aqueles esteroides Não É no doping Não Não, mas é porque eu me atrapalho Por causa do físico turista O físico turista toma esteroide, né? Cara É, não fica aquele tamanho natural, né? Dizem que nem planta cresce natural, sério Os caras botam Acho que nem o pau da gente Mas cresce natural Eu tô pra fazer 40 anos Tu já parou pra pensar? Tu já viu como que era um frango Da década de 90 E tu vê um frango hoje em dia? Mas eu vou parar pra ver frango mesmo? Eu compro coxa e sobrecoxa, caralho Nunca vi um frango inteiro? Não, mas só os que eu comia Tu tá maluco? Os caras foram mostrar o frango Eu digo Rapaz, esse frango Esse frango tá estranho Tá turbinado Esse frango tá turbinado, cara Tá maluco Como é que é a vida de lutador, vou diria assim Pra vocês manterem regrado Tipo assim, eu acho que é um Deu ser um puta vento Tipo assim, ó Você marca uma luta daqui a cinco meses Se você tem que lutar com o cara Qual que é o preparo que tem que fazer, mano? Alimentação Tudo, tudo Na verdade, o cara treina duas vezes por dia, né? De manhã a parte técnica, né? Com a equipe E à noite, à tarde, a parte física Sim Aí quem precisa fazer outras coisas Daí mais termo Faz depois Mas o cara trabalha 24 horas por dia, né? E aí o cara fica regrado Regrado, regrado Cara, tinha um amigo meu que luta Ele faz as lutas amadoras Aqui em Gritiba E aí, tipo, cara Ele Eu vi um negócio muito doido Antes de ter essas coisas de Netflix Isso, ele trabalhava comigo Na pizzaria De garçom Ele falou Vamos pra academia comigo Eu fui pra academia com ele Três vezes Na chutebox Ali do Cabral Na terceira vez eu desisti Ué? Nós tava fazendo luva Eu era novinho, porra Nós fazendo luva E aí o mestre falou Acelera a luva aí Tão batendo igual moça E nós Pra não se machucar, né? Acelera a luva aí Tão batendo igual moça Mano, aí na terceira vez Ele falou Para todo mundo E faz uma fileira Fizemos uma fileira assim Ele veio dando Quatro murros em cada um Ele foi e voltou duas vezes E aí no outro dia Eu caguei sangue Aí eu falei Não vou mais Deus abençoe Eu não vou pagar pra apanhar E esse amigo meu Ele tinha umas lutas pra fazer E aí ele ficava Ele ficava enrolado no plástico Pra perder peso E aí ele batia o peso Aí ele voltava pra casa E comia tudo Que ele não comeu Exatamente Quando bate o peso Você pode ganhar Aquele que os caras fazem lá No UFC É sub-humano Não é qualquer um Que faz aquela perda de peso Não, na verdade Você vai acostumando Esses caras já fazem isso Já há um bom tempo Tem gente que perde De uma maneira mais rápida Tem gente que demora um pouco mais Pra ganhar Mas você não fica fraco pra luta? Por exemplo assim Você perdeu Você precisa perder 5 quilos Tal Aí você pede suando ali Em 3 dias Tu não fica fraco ou não Tipo pra luta? Fraco eu não diria Não tá 100% Mas fraco não Qual foi o peso maior Que tu já lutou? O teu Eu lutei Eu lutei com 83 93 E peso pesado O peso pesado é quanto? O cara que se implantou Muito forte Eu lutei com um cara De 125 Caralho Eu já comi a mulher De 125 Sério? Já Grandona? Porra Parece uma geladeira É, parece uma geladeira A bolseta dela parece um mamão Parecia um mamão Grande Aquele mamão que se abre no meio E fica os cabelos Eita Como ia Porra Eita Ela sentava Era gostoso A uva Bem quentinha O cu de gordo Não, o cu de gordo é quente Eu não sei como é Que eu ia lutar com o gordo Mas o cu de gordo é quente Puta Ela só Ela só mexe É um cara muito maluco E aí Pra finalizar Pra finalizar Eu queria saber do Vanderlei Se é fácil ele apagar alguém Tipo assim Hoje em dia Você tá de boa aqui O cara Se você Eu queria aprender A táctica De apagar alguém Mas tu vai Não, cara Chama alguém Vamos arrumar um voluntário Um voluntário Eu mostro pra vocês Cadê o Jericó? Chama o Jericó lá Vem Temos aqui O nosso cobaia Eu não quero ser apagado Cobaia de posição Senta aqui Senta aqui Jericó Ih Jericó Aqui Sente Vamos lá E aí Jericó Calma aí Calma aí Solta aqui Você já foi em todo lugar Você tem que ser apagado Como é que é a regra? Mais uma coisa Como é que é a regra? Se bater no braço Como é que é? Bater ou parou Não, não tem essa Aqui não tem essa Tem? Bater ou parou Vai lá Coloca o braço aqui Segura aqui Chegou aqui Segura aqui Aí você passa essa mão Meu Deus do céu Aí você dá aquela seguradinha Ele tá ficando Ele tá ficando roxo E acho que ele morreu Pode desligar a câmera? Jericó Levanta Eita gente Era só brincadeira Apaga Apaga a câmera Desliga, Fabrício Ele tá sem pulso Hoje Ele tá sem pulso Aqui Você achou que eu vou brincar? Me chamou pra fazer isso? Obrigado Pela sua participação Cara, agradece ele Por ele ter vindo O cara que tem uma história Agradeço ele Chega com esse monte de cabelo Em casa Porra Esse cabelo de macho Meia noite Com esse cheiro de cachaça Cheio de cabelo Eu falava Minha mulher que era do Jericó Comeu um travesti Com o nome de Jericó Ela fala Que mau gosto Travesti nos muros de Jericó Não comeu uma japonesa E comeu um travesti Mas Jericó Pois é, mano Não comeu uma japonesa Aqui nós tivemos aqui Um dos maiores lutadores De UFC De UFC não Porque era vale tudo, né? Era vale tudo Não tinha regra, irmão Só pra você ter ideia O cara não nasce Sem Papai Você quer ser o que, meu filho? Eu quero lutar sem regra Não tem ninguém Tinha o sonho de fazer isso Ele não é lutador de MMA Nem do UFC Ele é lutador de briga de foice Só pra você ter ideia Mexa comigo Queria agradecer você Por você ter vindo aqui Mexa comigo Filha da puta Olha o Ceará O Ceará era só ruim Caçando briga Caçando briga Bem fusão Eu vou levar você pro Ceará Pra bater nos meninos Que batem em mim Você que batem em mim Na quinta série Seu filho da puta Era o pai dele Vai bater no pai dele Isso, bate meu pai Vem, rapaz Seu filho da puta Beijo Valeu, gente Valeu, valeu Tchau